Hoje nós iremos falar de um dos melhores perfumes da Nuance que eu senti até o momento. Tô falando do Enoch, inspirado no Allure Homesport da casa Chanel. Pra saber tudo sobre esse perfumaço, fica até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes, por exemplo, qual fragrância utilizar no trabalho, no encontro, na balada, pra saber todas as dicas, né, sobre que perfumes usar em cada tipo de ocasião, comece então curtindo esse vídeo. Compartilhe também nas suas redes sociais pra que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo. Se inscreva no meu canal e ative também o sininho de notificações. Me segue também no Instagram e no Face, que está aparecendo aqui embaixo, e participe do nosso grupo exclusivo de membros aqui do canal, um grupo VIP. E o link está aqui na descrição do vídeo, é de graça. É só clicar no link e baixar o app Telegram, beleza? Você pode comprar esse perfume aqui, direto no site da Nuance. O site deles está aqui na descrição do vídeo. Vamos começar esse tema do jeito que vocês gostam, sentando o dedo no borrifador. Vem comigo então aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete borrifadas. Essa quantidade, na verdade, eu até exagerei. Tá mais do que legal pra você usar esse perfume aqui, tá? Quero desde já falar que a Nuance mandou muito bem nesse perfume no quesito desempenho, né? Fixação e projeção tá top aqui. Então, umas seis borrifadas acho que é o ideal pra você utilizar esse perfume ao longo do dia. Claro, se você der sete, oito, dez borrifadas, você terá ainda mais potência e desempenho no perfume, beleza? Vou borrifar ele aqui na minha mão direita pra gente poder sentir junto e falar sobre ele. Aproveite pra ver o borrifador, que também é muito legal, ok? Vem comigo então aqui, vamos lá. Uau! Uau, uau, uau. Galera, esse perfume ficou simplesmente incrível. Tenho que dizer pra vocês que até o momento foi o melhor inspirado no Allure Home Sport ou Extreme que eu senti. Essa fragrância realmente ficou top, tá? Eu não cheguei a sentir o antigo perfume da Nuance que era inspirado no Allure Sport, ou pelo menos não me lembro de ter ele, mas essa novidade aqui, o Enoch, que veio nessa nova embalagem, creio que também foram feitos alguns ajustes na fórmula. Essa fórmula tá demais. Vale lembrar também que é uma fórmula ou de parfum, ou seja, você tem aqui um perfume bem concentrado, como eu já disse pra vocês, que entrega muito boa fixação e projeção. Vou falar isso com mais detalhes também até o final do vídeo, beleza? Olha só, esse perfume traz então em notas de topo, sálvia, tangerina, ele traz também aqui ó, hortelã e cipestre. Temos em notas de corpo, pimenta preta e em notas de base ou fundo, musky, sândalo, cedro e fava tonka. Quero dizer pra vocês as notas que eu mais sinto desse perfume aqui, a começar pela tangerina. Galera, tangerina é muito presente nessa fragrância aqui, eu sinto mais ela neste perfume do que no perfume original. Vale a pena já dizer também que eu sinto aqui uma tangerina mais artificial. No perfume original eu sinto uma vibe diferente e eu sinto mais o DNA do perfume Allure Sport, né? Aquele DNA com um pouco de notas florais brancas, com aquele sutil acorde oceânico lá no fundo, meio mascarado. Eu sinto mais isso na fragrância original. Esse perfume aqui, ele veio com, vamos dizer, alguns detalhes um pouquinho diferentes, mas de modo geral, mesmo assim, principalmente após algumas horas aí, uma, 40 minutos, uma hora, a similaridade fica bem bacana, até mais interessante, beleza? Olha, nesse início aqui, dá pra sentir bastante então a tangerina. E o que eu percebi de diferente aqui é que eu tenho a impressão que essa tangerina é levemente misturada com o limão siciliano, tá? E ele traz uma pegada um pouquinho artificial de cítrico aqui, um cítrico um pouco mais adocicado, tá? Como se fossem alguns perfumes que trabalham limão siciliano de forma mais artificial, até mesmo perfumes importados, tá? Tipo Armani Cold, a gente tem Versace Eros, Silversante, que trabalham aquele cítrico mais doce, né? Aquele cítrico pra ter mais performance. É tipo isso. Quando você tem um cítrico mais natural, tipo a tangerina do Arts & Pure, da John Varvates, você perde muita performance e ganha naturalidade. Aqui você tem um cítrico um pouco mais artificial, não é muito, tá? Tá bem equilibrado, bem feito, porém, bem mais performance, tá? Você tem aqui então potência, sensualidade, uma tangerina um pouco mais adocicada. Eu também quero destacar aqui a nota de hortelã, que tá muito gostosa nesse perfume aqui. O hortelã tá muito bem feito, muito natural, traz um cheiro fresco, esverdeado, sutilmente picante, tá? E quero também falar da sálvia. A sálvia desse perfume foi muito interessante. Eu até tenho uma leve impressão, não sei se foi isso ou não, mas tenho uma leve impressão que ela tá um pouco misturada com lavanda aqui. Ou alecrim, algo nesse sentido. Por quê? Eu sinto a sálvia, aquele toque meio picante, até mesmo esverdeado, picante, com aquela sensação aromática que remete já mesmo à lavanda, né? Mas eu sinto um pouco mais dessa sensação aromática. Parece até que tem um pouco de lavanda nesse perfume aqui. Posso dizer pra vocês que essa abertura é uau, é muito gostosa, muito cheirosa. Gente, olha, ele já abre com um punch, né? Com agressividade mesmo, potente a projeção dele no início. Com frescor, né? Com cremosidade, com sensualidade. Essa tangerina um pouco adocicada, o hortelã, a sálvia. Tudo muito bom, tudo muito bem feito, muito bem equilibrado. Vale só a pena ressaltar que traz um pouquinho de diferença em relação ao Aluro Sport, principalmente na questão da tangerina, tá? O Aluro Sport eu sinto uma tangerina mais natural. Vamos, então, agora pra evolução. A pimenta preta que tá no corpo, eu praticamente não sinto tanto. Então eu não vou resenhar muito, não vou falar muito sobre ela aqui. Vamos direto pra notas de base, né? Aí eu já quero falar de primeira da fava tonka. Cara, eu fiquei impressionadíssimo com a qualidade da fava tonka que a Nuance usou nesse perfume aqui. Cara, olha, eu não tinha sentido até hoje uma fava tonka tão natural em um contratipo, igual eu senti nesse perfume aqui. Eu não tenho nada pra falar da fava tonka desse perfume. Ela tá muito próxima mesmo em relação ao Aluro Sport. E esses dias eu senti a própria fava tonka da natureza. Até postei no meu Instagram, foi bem legal, num potinho que eu recebi de uma empresa que veio com umas 10 fava tonkas, né? E eu fiquei sentindo, sentindo muito tempo. E quando eu senti aqui, me lembrou exatamente da fava tonka muito natural que eu senti há um tempo atrás, há algumas semanas atrás. É um cheiro muito cremoso, um cheiro muito amendoado, que parece muito mesmo óleo de amêndo, algo nesse sentido. Com uma pegada também muito abaunilhada. Então ele é quente, cremoso, abaunilhado e amendoado. Muito presente aqui. O perfume Aluri Sport Extreme também entrega como principal nota a fava tonka. Então, nesse quesito aqui, o Enoch mandou muito bem. Entregou fava tonka de qualidade, com muita concentração, sendo a principal matéria-prima desse perfume. Por isso que eu disse pra vocês que após duas, três horas, o perfume cada vez mais se torna muito parecido com o Aluri Sport Extreme, sendo até difícil de diferenciar os dois lado a lado. Somente na introdução, alguma coisa ou outra, a nota cítrica, né, eu senti um pouquinho diferente, alguma coisa, mas, de modo geral, ficou bem legal a inspiração, tá bom? Nós temos também na base, gente, musk e sândalo. Essas duas notas aparecem também, trazendo conforto, principalmente através do musk, né, um lado confortável, aconchegante, e o sândalo, um amadeirado, cremoso, seguro, simplesmente maravilhoso. Gente, que baita perfume. Eu até anotei aqui, ó, pra gente contextualizar algumas ocasiões pra você usar ele, e trazendo também essa questão de notas pra uma linguagem mais simples, né, pra que todos possam entender, né. É um perfume, gente, fresco, bota isso na sua cabeça, ele tem frescor, porém, nas duas primeiras horas. Depois, ele, quando entra a fava tonka mais potente, ele se torna um perfume quente, cremoso e adocicado, beleza? Então, ele é fresco, doce, principalmente com muito destaque na fava tonka. Quer estudar a fava tonka? Quer entender exatamente como é o cheiro da fava tonka? Quer descobrir isso? Esse perfume aqui vai te trazer um cheiro muito, muito, muito legal de fava tonka. Se você gosta dessa nota, vai fundo nesse perfume aqui, tá? Então, ó, ele é fresco e ao mesmo tempo ele é doce com muita tonka. Ele é quente, mas também ele é confortável. E ele é muito versátil. Dá pra você utilizar durante o trabalho, durante a faculdade, no encontro, à noite, tá? Eu acho que é um perfume um pouco mais noturno, mas também vai bem pra tarde, né? E também pro dia, ele é versátil. Eu diria mais pra tarde barra noite, beleza? Eu acho que o melhor aproveitamento dele vai ser na tarde barra noite mesmo. É um perfume, vamos dizer assim, em temperatura, que eu usaria até uns 26 graus. 26, 27 graus. Abaixo disso, até uns 10 graus de temperatura. Então, no mais, assim, temperaturas amenas, né? Nem muito quente, nem muito frio. Temperaturas amenas, ele vai super bem. É isso, beleza? É muito legal pra encontro, como eu já disse. É muito sensual, tem frescor e é uma fragrância coringa que você vai usar com tudo. Como eu já disse, trabalho, escritório, faculdade. Ele tem uma pegada um pouquinho mais informal, mas não chega a ser um perfume totalmente festivo, informal, né? Não chega a ser um ultramalho, um Versace Eros, que tem essa pegada muito mais informal. Não, ele é um pouquinho mais noturno e informal, mas também tem uma certa formalidade, né? Ele tem o sandal, ele tem o musk, ele tem um certo, um ar de elegância, um ar chique também. Então, dá pra você usar no trabalho tranquilamente. Inclusive, dá pra você usar no trabalho e esticar pra uma festa, pra um happy hour. De repente, um perfume pra usar na sexta-feira, né? Pô, vou trabalhar sexta-feira, vai ter um happy hour depois. É o Enoch, com certeza vai muito bem com isso, tá? Resumo aqui, então, do cheiro desse perfume e das notas dele. Fava tonka, uma tangerina, muito evidente, hortelã, sálvia, musk e sândalo. É basicamente isso. No quesito performance, tá? Na minha pele, fixa aproximadamente 10 horas, tá? Então, por aí, 9, 10, 11 horas em torno disso. A projeção dele vai de 2 horas e meia, mais ou menos por volta disso, moderada. É um perfume, como eu disse, que marca a presença, que chama a atenção, mas não é extremamente bombástico, tá? Então, 2 horas e meia, projeção moderada, quase que alta. É um perfume que chama a atenção, que marca a presença, por 2 horas e meia, mais ou menos. Após isso, ele fica um pouco mais rente à pele, porém, performa muito bem, fixa bem. Não tenho o que reclamar em relação a isso. Olha, quero muito recomendar pra vocês essa obra-prima da Nuance. Vale a pena conhecer um perfumaço que realmente eu indico. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora eu tô ansioso pra saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou do Enoch e da Nuance. Eu tô ansioso pra descobrir. Um beijo e até a próxima. Valeu! Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.